Essa união, esse somatório de esforços que viabilizou no dia de hoje, nós pudermos assinar esse contrato junto ao Banco do Brasil para nós construirmos obras de infraestrutura importantíssimas para o desenvolvimento do estado de Alagoas no valor de R$ 1,45 bilhão. Quero agradecer aos três deputados, um abraço enorme para todos os deputados, para o presidente da cidade, o deputado Marcelo Guilherme, em tempo recorde, de maneira ágil, aprovou esse projeto para nós estarmos aqui no dia de hoje, assinando e criando todas as condições para que o estado de Alagoas cresça, se desenvolva, gere emprego, propriedade e é por projetos como esse que nós temos, que nós estamos liderando a geração de emprego no estado de Alagoas.